Bom dia pessoal, vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira 24 de janeiro, agora na Espanha, meio-dia e 20 no Brasil, 8h20 da manhã. Gente, eu estou no gráfico de 6 horas ancorado pela nossa banda de VWAP mensal. Aquele efeito elástico que eu reportei aos senhores toda vez que o ativo escapole para baixo da Lauer ou para cima da Upper, está acontecendo. No nosso caso, a gente escapoliu para baixo da Lauer, a gente chegou a fazer ontem a mínima em 38.555. Isso aqui vai voltar como num efeito elástico em direção a 44.000. É só olhar para a realidade estatística, vocês podem puxar o período que for. Toda vez que o ativo busca um patamar abaixo da Lauer ou acima da Upper, ele volta como num efeito elástico em direção a própria VWAP, é isso que vai acontecer. No gráfico diário, a gente está desenhando um corpo real vendedor ínfimo, fortemente engolfado pelo corpo real vendedor de ontem. Isso aqui vai gerar um doji comprador ou um corpo real comprador a partir de amanhã, retornando em direção à mediana do canal de Keltner, que está lá em 42.100, é a nossa próxima resistência, vai furar para depois buscar algo acima de 43.000 e vai acabar estressando aqui a aresta superior da nossa bandeira de alta, que é caracterizada por um mastro e uma canaleta virtual de baixo. Então, a próxima parada da BTC é algo em torno de 44.000, o que guarda coerência com o gráfico aqui da nossa banda de VWAP mensal, já que a VWAP mensal está próxima de 44.000. No semanal, a BTC fez o que uma onda 2 faz, que é incursionar para as três linhas do canal de Keltner. Quase beijamos a mediana. O suporte representado pela linha superior da nuvem na projeção funcionou muito bem, porque o preço rapidamente voltou para cima de 40.000 dólares. Agora, a tendência é que a gente desenhe uma sequência de topos descendentes, fundos ascendentes, para em algum momento isso aqui explodir em direção a 60.000 dólares. Na Seara Fática, Edward Snowden, o infame funcionário da NSA norte-americana, que acabou cometendo uma série de crimes, vazando informações do órgão de segurança de estado norte-americano, fugiu para a Rússia. Hoje, ele é asilado na Rússia. O fato é que ele está promovendo agora, pedindo ajuda ao fundador do Tornado Cash, sob o mote de que privacidade não é crime. Para quem não sabe, o Storm, o fundador do Tornado Cash, o Roman Storm, ele está sendo acusado pelas forças de segurança norte-americanas de promover um protocolo que é capaz de lavar dinheiro. Na verdade, é a primeira vez que alguém é acusado por criar um software, por criar um protocolo. Porque, na verdade, cada um pode fazer o uso que quiser desse software, mas as forças de segurança dizem que a única finalidade desse software é lavar dinheiro. Só que o mais bizarro é que é um código aberto. Qualquer um pode ir no GitHub, copiar e colar o protocolo do Tornado Cash, fazer o deploy na Ethereum Virtual Machine e misturar os recursos, impedindo a identificação da origem dos recursos. É a primeira vez que um programador é acusado por criar um software, que é o caso do Roman Storm. E o Edward Snowden, que está lá, asilado político na Rússia, está pedindo recursos para a defesa criminal do Storm. E os fluxos de dinheiro junto a ETFs de BTC no mercado à vista terão um impacto 30 vezes maior que o próprio Halvin. O Adam Beck, o presidente executivo da Blockstream, diz que os fluxos de capitais advindos do ETF de BTC aprovado pela SEC, a CVM norte-americana, no mercado à vista terão um impacto muito maior do que o próprio Halvin, que vai reduzir, vai diminuir os rewards de mineração da BTC a partir de maio de 2024, de 6 BTCs por bloco a cada 10 minutos para 3 BTCs por bloco a cada 10 minutos. Segundo ele, todos os analistas estão subestimando o efeito dos ETFs de BTC no mercado à vista. E todos os olhos estão voltados para a próxima sexta-feira, quando 4,5 bilhões de dólares em opções de BTC vão vencer. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, Donald Trump corre em direção à sua revanche contra Joe Biden, que vai acontecer na corrida presidencial à Casa Branca agora em 2024. Depois da vitória em New Hampshire, Donald Trump provavelmente será o candidato republicano e que vai disputar a corrida à Casa Branca contra Joe Biden em 2024. E a China aumenta o estímulo ao diminuir o compulsório bancário. A China vai reduzir as reservas obrigatórias bancárias em duas semanas. É a menor reserva bancária compulsória desde 2001. Enfim, a China está tentando estimular a sua economia e a Turquia aprovou a adesão da Suécia à OTAN após 20 meses de atraso. Eles já haviam aprovado a Finlândia, agora a Suécia ingressa na Aliança Militar Ocidental. O Kremlin disse que tudo isso não vai ficar sem resposta. A BTC no diário parece que está desenhando uma grande bandeira de alta. Agora, a nossa próxima parada é algo em torno de 43, 44 mil dólares, que seria o centro nervoso gravitacional da nuvem aqui na projeção. Isso aqui em algum momento vai explodir na pernada subsequente em direção a 60. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Polkadot, Kuzama, Magic e Atom, que está subindo quase 1% a 9,31. Nesse momento, a Vax subindo 2,58 a 31,42. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.